Do ponto de vista de tecnologia, com a evolução que está vindo para o 4G, que nós aqui no Brasil estamos começando a massificar, e o mercado fala muito de 4,5G. Na sua opinião, esse 4,5G é a evolução do 4G? Olha, você falou muito bem sobre o 4G estar sendo massificado. Vou te dar uma referência. Hoje, mais de 60% de todo o tráfego de dados na rede da TIM é proveniente de dispositivos 4G. Como qualquer tecnologia, quando ela é lançada, depois você vai passando por aprimoramentos. Não existe meia tecnologia. O que existe, de fato, é o padrão 4G, quarta geração, que depois migra para o padrão da quinta geração, que são padrões totalmente distintos. Até lá, existe uma série de funcionalidades que vão sendo aplicadas e que vão aprimorando o uso do 4G. 4,5G é mais um posicionamento de marketing do que um estándar tecnológico. O que a gente tem de aprimoramento no 4G? São basicamente três componentes. O primeiro componente é o que se chama de Carrier Aggregation, que é você juntar várias portadoras de diferentes frequências e poder trabalhar como se fosse uma única frequência. Então, um exemplo que eu posso te citar é que a TIM, desde 2014, usa essa funcionalidade na rede. Nós somos a primeira empresa a operar com duas frequências no Brasil. Nós operávamos com 2,600 MHz e passamos a operar com 1,800 MHz. Com isso, nós tivemos a oportunidade de combinar essas duas frequências e fazer o Carrier Aggregation. Apesar disso ser muito interessante e de melhorar bem a performance da rede, hoje, em torno de 3% dos dispositivos suportam essa funcionalidade. Esperamos que isso cresça, mas hoje o impacto ainda é pequeno. A segunda evolução é a evolução chamada de 256QAM. É um pouco complicado de falar, mas é, na verdade, uma melhoria na modulação. Hoje, nós já temos essa funcionalidade aplicada em Brasília e em São Paulo. E até o final desse ano, nós vamos ter ela em 100% da rede da TIM. Também, com essa funcionalidade, se melhora a performance e a velocidade. Mas hoje, o 256QAM é suportado por somente três modelos de aparelho. A terceira tecnologia, o terceiro avanço da tecnologia 4G, é o que se chama de MIMO, que é se trabalhar com múltiplas antenas. Então, basicamente, você passa a ter mais antenas transmitindo do lado da rede e mais antenas transmitindo e recebendo do lado do terminal. Também é uma evolução que vai melhorar a performance. Só que o ponto é que, hoje, só um dispositivo no mercado suporta o MIMO em hardware, mas o software ainda não. Então, todas essas evoluções fazem parte do padrão 4G da quarta geração. Então, são evoluções que, a futuro, vão ser importantes. A TIM já opera com elas na rede, mas, de fato, o uso massivo vai depender do avanço do lado de terminais. E que parece distante, porque ainda são só menos de 3%. Hoje, o Carrier Aggregation são 3%, o 256 QAM, 3 modelos. E, por enquanto, em smartphone, o MIMO, só um modelo. Que são os modelos de mais alta gama, os mais caros. Mas esse é um caminho natural da tecnologia. Você começa trabalhando com os dispositivos mais caros e, depois, isso vai tomando escala e vai vindo para os terminais mais simples. O que nós estamos fazendo é aplicando na rede da TIM todos esses aprimoramentos e essas melhoras. Para te comentar, a gente espera ter 100% da rede com 256 QAM. O Carrier Aggregation, sempre que for possível, trabalhando com mais de uma frequência. E o MIMO, à medida que os dispositivos comecem a chegar, também vamos estar aplicando na rede. Agora, isso se configura uma nova tecnologia? No meu ponto de vista, não. Isso é o avanço da tecnologia atual. O avanço do padrão 4G. Quando a gente fala em 5G, o 5G é uma evolução do 4G ou o 5G é uma outra tendência que está chegando? Não. O 5G é uma outra tecnologia. O 5G não é um avanço. De fato, é uma tecnologia que traz uma série de requisitos e requerimentos. Por exemplo, uma latência muito, muito baixa. Um transporte, uma taxa de velocidade acima de 1 gigabit por segundo. e que vai trabalhar sobre um conceito bem distinto da rede. Parte disso, eu posso te citar que, para você conseguir chegar nos parâmetros que definem o 5G, mais de 1 gigabit por segundo de conexão, você vai ter que ter muita frequência disponível. Hoje, onde você tem essa frequência disponível? Está em cima do espectro de 20, 30 gigahertz por segundo. Isso significa que você vai ter que trabalhar sobre uma margem de frequência que tem um alcance muito limitado. Então, quando vier o 5G, o padrão deve se definir entre 2019 e 2020, você tem, de fato, uma disruptura na rede existente. Você passa a trabalhar com um novo padrão. O que se discute muito no mercado é qual vai ser a aplicação do 5G. Porque, como eu estou comentando, por ter uma cobertura muito limitada, você precisa ter muitas antenas para conseguir ter uma cobertura distinta. Então, o que a gente tem visto em alguns mercados, que estão começando a fazer as primeiras provas de conceito, é que está se usando, muitas vezes, o 5G como uma substituição da parte da última milha fixa. Ou seja, ao invés de entrar na casa do cliente com um par de cobre ou com uma fibra, você entraria na casa do cliente com o 5G. Provedo através de uma antena externa. Agora, é uma nova aplicação. Para você conseguir ter a mesma aplicação de mobilidade que você tem hoje no 4G, que é uma cobertura contínua, é muito difícil fazer isso no 5G, nas frequências que vão estar disponíveis para essa tecnologia. Então, eu diria que o 5G vai ser uma nova rede, e o 5G vai exigir das operadoras novos planos estratégicos. O 5G vai ser uma nova rede, um novo plano estratégico, porque, possivelmente, ela vai ter uma aplicação totalmente distinta do 4G. Acredito que não vai ser uma rede aplicada à mobilidade, mas sim a coberturas dedicadas. Isso muda totalmente a forma como a gente constrói a rede. O ponto bom disso é que o 4G que a gente tem hoje vai continuar sendo a tecnologia predominante, possivelmente, nos próximos 7 a 10 anos. Nós estamos falando de infraestrutura. O Brasil tem uma infraestrutura de 2G e uma infraestrutura de 3G. O que acontece com essas infraestruturas? Elas vão ser descartadas? O que acontece com essa rede que existe? Não, elas continuam sendo utilizadas. Você pontuou muito bem. Ainda existe uma base de clientes que possuem um aparelho 2G. O 2G é muito utilizado para a conexão machine to machine. Eu acho que o maior uso está nas maquininhas de cartões, do POS. O 3G ainda é uma representatividade muito grande de clientes e elas vão seguindo existindo. O que a gente observa é que a migração do 2G e 3G para o 4G tem se acelerado muito. Uma vez que se acelera essa migração, a gente começa a ter o espectro disponível. Então, aquele espectro que eu usava para o 2G, no 1800, que agora é utilizado mais para voz, começa a ficar disponível para eu fazer o refarm para o 4G. E foi isso que a TIM fez. A gente aproveitou o espectro ocioso do 1800 que estava no 2G para jogar ele para o 4G. Mas a tecnologia 2G continua existindo. Da mesma forma que a gente fez isso com o 2G, no futuro breve, aquele espectro que é utilizado para o 3G também começa a ficar ocioso. E eles também vão fazer o refarm para ser utilizado na tecnologia 4G. Então, ter 1.8 hoje, 1.8 MHz, é um diferencial de concorrência entre as operadoras? Brutal. E eu acho que a TIM foi muito hábil em utilizar o refarm do 1800. Hoje, quando a gente tem os nossos indicadores, por exemplo, que é baseado na OCLA do Speed Test, a gente percebe que a TIM não só tem mais cidades, mas ela cobre em torno de 15% mais do que os nossos concorrentes nas grandes cidades. E isso advém porque, como eu tenho 1.800, a cobertura de uma antena 1.800 chega a ser quase o dobro da de 2.600. Então, ter feito o refarm do 1.800 nos deu uma garantia de que a gente conseguiria não ser mais rápido na cobertura de cidades, mas também cobrir melhor as cidades. E agora está vindo o 700. Quer dizer, é um novo jogo e que a gente começa ele também com uma visão de liderança e conseguindo ter já uma cobertura diferenciada nas cidades que já têm o 700 liberado.